Oi meu povo, tudo bem, hein? Tô aqui no banheiro, deve estar dando eco sim, mas... Hoje eu vim mostrar pra vocês, ó, a linha de skincare da Nina Secrets A linha Nina Skin, né, pra Eudora Eu já testei alguns produtos, como o sabonete e também o gelzinho, né, que é o hidratante Então eu vou poder contar um pouquinho melhor pra vocês Esses dois aqui, ó, vou testar juntinho com vocês Então eu espero muito que você goste desse vídeo, já clica no gostei, compartilha com uma amiga E é isso, bora pro vídeo A linha completa tá custando R$159,99 no site da Eudora, mas agora eu vou falar sobre cada um O Cleanse Oil vem 110ml, tá custando R$49,99 Tem óleo de jojoba, óleo de rosa mosqueta O gel de limpeza vem 100ml, tá custando R$29,99 Todos esses preços são promoções de lançamento Também com a tecnologia Skin Secrets, que na verdade toda a linha tem com niacinamida Esse tem ácido salicílico Diz que serve pra todos os tipos de pele, porém é super indicado pra quem tem a pele oleosa Porque o ácido salicílico, ele é um poderoso adstringente indicado pra peles com acne E também tem o extrato de pepino, que garante a pele limpa e fresca A máscara esfoliante enzimática vem 75g, tá custando R$42,99 Ela tem argila branca, casca de coco, extrato enzimático de abacaxi Eu vi também a Nina falando que elas são três tipos de esfoliação A química, a física e a enzimática Então ela deixa a pele super macia e iluminada, é isso que a gente vai ver Diz que é uma esfoliação agradável, que estimula a renovação da pele Mantém hidratação natural, uniformiza o tom da pele, desobstrui os poros Mas dá pra ver bem aqui, ó, os grãozinhos da casca de coco Por último, o hidratante, que é o hidrageel nutritivo, tá custando R$59,99 E ele tem provitamina B5, ácido hialurônico, vem 30ml, é assim, ó, de pump Diz que renova a pele, melhora, que uniformiza também a textura da pele Possui rápida absorção, hidrata intensamente, não deixa a pele oleosa E promove uma pele macia, suave e viçosa Eu já posso dizer que ele é um gelzinho bem líquido, bem fininho também, ó Dá até pra ver como que ele é líquido aqui dentro mesmo na embalagem Mas agora então vamos ver todos esses produtos em ação Eu tô aqui hoje com uma maquiagem leve, mas vai dar pra ter uma boa noção já do Cleanse Oil Que eu vou começar com ele Ele vem com esse negocinho aqui, ó É bom pra proteger do pump, embora que o pump também, deixa eu ver É, ele também dá uma travada, é só girar aqui Nossa, ele é extremamente líquido, gente, socorro É até difícil de aplicar aqui Eu apliquei três pumps, mas ele é muito líquido E agora, ó, com a pele sem estar umedecida nem nada Eu começo aqui Nossa, ele desliza, socorro Aplicando ele Eu lembro que ela falou que ele não tem cheiro Mas eu sinto um cheirinho bem, 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 bem suave Muito suave lá no fundo Eu só tô fazendo aqui, ó Um movimento circulais Já está derretendo É tão líquido que ele vai escorrendo pela mão, sabe? Como vocês viram, eu fui aplicar na mão E aí ele vai caindo Não tem nem muito como aplicar muito produto de uma vez só Embora que essa quantidade que eu apliquei, sei lá Foram no máximo ali três pumps Já está de bom tamanho consigo aqui, ó Desliza bem, tá vendo? Vocês sabem que eu sou apaixonada por Cleanse Oil Então, assim, eu tava super ansiosa Pra experimentar esse produto Eu gosto de fazer nessa massagenzinha por mais ou menos um minuto Aqui no olho, ó Eu tô esfregando bastante Vou fazer assim também pra tirar a parte de baixo E não tardando em nada os meus olhos Porque é o ponto, né, super importante Como eu tô com a maquiagem leve Eu acredito que já está bom Mas olha como que derreteu tudo Com a mão úmida Eu venho aqui pra dar uma emulsificada E agora É só enxaguar Enxaguei aqui E só não saiu aqui embaixo Tá vendo a máscara de bracílio? Pode ser porque eu não tenha estregado muito bem Sei lá Mas eu acredito que com o sabonete Vai sair A pele, ó, tá gostosa Macia, assim, normal Não tem mais nada do óleo Gostei bastante Porque ele é bem, bem, bem fininho, sabe? Vou usar agora, então, o gel de limpeza O gel de limpeza Eu já usei, tá? Ele é bem gelzinho assim, ó Não precisa aplicar muito Ele rende bastante Eu percebi isso Ele também é um gelzinho Bem fininho Bem gostoso O cheirinho é um cheirinho suave Da linha mesmo Da Nina Quem conhece já algum produto da marca Sabe qual que eu tô falando Mas é muito suave E eu venho aqui com movimentos circulares também Agora pra limpar a pele O sensorial dele é bem gostoso É tipo uma espuminha cremosa Ele também não ardeu meus olhos Eu já usei mais duas ou três vezes Eu recebi ontem Já saí testando, né? Ó Não ardeu em nada E aqui embaixo Eu acho que já tá saindo, tá vendo? Feito isso, então Agora eu vou enxaguar novamente Enfiei a unha aqui, ó Por isso que tá vermelho Enfiei a unha A pele, ela não fica repuxando Lembrando que minha pele é mista E eu sempre falo Não gosto de sabonete Que deixa aquela sensação de pele repuxando Ela não deixa Deixa a pele bem gostosa Não deixa assim extremamente macia Mas deixa a pele gostosa, sabe? Eu sinto que limpa Não limpa profundamente Mas a mal limpeza é super ok Vamos agora então para o esfoliante Eu vi que ela falou que tem três formas de usar Eu vou usar como um esfoliante normal Eu gosto que a pele esteja umedecida Mas deixa eu ver aqui primeiro Ai, ele é rosinha, gente Coisa mais fofa Olha aqui, ó A texturinha dele, ó Ele é bem... É um cremoso barra líquido Dá para ver bem as esferazinhas Deixa eu só umedecer Um pouquinho o meu rosto Como eu falei Eu vou usar como um esfoliante mesmo E para usar como esfoliante Eu gosto de estar com o rosto assim Umedecido Ele parece, sabe o que? Iogurte Ele parece um iogurtezinho Dá para sentir Muito bem As esferas Eu vi ela falando Que você tem como usar Como máscara E aí você passa Uma quantidade mais generosa E deixa agindo ali por alguns minutinhos Sem esfregar Ou então se quiser Como máscara E esfoliante Você aplica como máscara E depois você vem esfoliando Na hora que for de retirar a máscara Você vem fazendo esse movimento assim, ó Circular Para dar uma esfoliada Ou então assim Dessa forma que eu estou usando Que é só como esfoliante mesmo Viu aqui, ó Com a pele umedecida Fazendo movimentos circulares Dá para sentir bastante A casca de coco São as esferas em si Mas ao mesmo tempo não está uma coisa assim Machucando, sabe? Eu não aplico ao redor dos olhos Já fiz aqui mais ou menos um minutinho Massageando E agora só vou retirar Com água mesmo Pronto, agora Deixa eu enxugar a pele Para a gente sentir como ficou a pele Porque esse produto em si Eu ainda não tinha usado Porque como esfoliante é interessante Você usar assim uma vez por semana Então eu não quis usar ele antes A pele está com um vício bem bonito Você consegue enxugar por aí esse vício? Olha que lindo que está Mas não é um vício assim extremo Está macio Mas também não é um macio assim extremo Tipo, nossa Está extremamente macia Está uma pele gostosa Tipo, eu sinto a pele limpa É isso Aqui onde eu tenho bastante pó Está bem lisinho Estou gravando com o celular, né gente? Lembrando que ainda estou aqui na casa da minha mãe Vou agora então Para o hidragel Como eu falei, ele é bem fluidinho, tá? Eu amo hidratante em gel Esse aqui é um pumpzinho assim Só uns dois pumpzinhos eu consigo aplicar No rosto todo E eu sinto uma hidratação mais suave Acredito que para quem tem a pele mista, a oleosa vai gostar bastante Eu usei ontem e hoje E assim, estava um tempo mais quente aqui Eu não conseguia sair, né, de casa Mas a minha pele ficou bem sequinha Não vi oleosidade em ponto nenhum por conta disso Quem tem a pele seca, talvez vai querer aí uma hidratação um pouco mais potente Já foi absorvido na minha pele Agora só fica assim, ó, um pouco pegajosinho Pode ser por conta do ácido hialurônico Mas logo ele seca Eu gostei bastante Eu acredito que no inverno que minha pele fica um pouco mais seca Eu acho que eu vou precisar de um hidratante um pouco mais potente Mas agora, principalmente No verão, calorão Eu vou gostar bastante Porque é aquele que você sente a pele gostosa Macia, hidratada Mas sem pesar Não esperei nem dois minutos Tô tentando gravar com a câmera de trás do celular E vim aqui pra luz natural Ó o Michael Quem está com saudade das patinhas do Michael Pra mostrar pra vocês a pele A pele tá bem gostosa, tá bem macia Como eu falei, não é aquele negócio extremamente macio, não Mas é o macio Você sente que ela tá hidratada E deixou um vício natural Aquele vício de saudável Bebi muita água E com esse cenário incrível Eu falo que Vou continuar testando, obviamente Mas a princípio Eu gostei bastante E eu realmente acho que eu vou gostar mais ainda agora Nessa época do ano Que é um pouco mais quente Porque, gente, a pele é assim Não parece que eu passei nada Tá gostosa, mas não parece que eu passei nada Sabe? Tá bem sequinha E com esse brilho muito bonito Vou continuar testando Se você já tiver testado Me conta aqui embaixo E é isso Até o próximo vídeo Super beijo Tchau